Olá pessoal, boa tarde. Já estamos chegando aqui para a nossa live do Renabrava 10. Já, já a gente vai começar às 18h em ponto, tá? Esperar o pessoal entrando, ok? Já a gente vai começar às 18h em ponto, tá? E aí Sim. 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 Boa tarde Oi, Alessandra Consegui restabelecer agora Mas foi porque o Sérgio está na reunião Oi, Sérgio Ronaldo, você está com o microfone ligado aí Você já está na live, tá? Ok, vou desligar Obrigado Obrigada Opa, boa tarde a quem está por aí, boa tarde, pá, opa, tudo bem? Boa tarde, pá, fala aí, Mário, boa tarde, pá, fala aí, meu amigo, gente, vou fazer o seguinte, a hora que a gente começar, vou fechar só a câmera também de todo mundo, deixa só, sem câmera e no mute também. E no mute, é, todo mundo, tá bom? E lançar as perguntas, eu peço para lançar aqui no chat, que aí fica mais fácil para a gente coordenar aqui, para não virar bagunça legal, que está chegando, já estamos com 25 pessoas aí, deixar o Charles chegar para a gente iniciar. Tá bom, vou ficar na espera aqui, vou ficar no mute, tá? Combinado, pá. Combinado, pá, tá bom. Olá, Sérgio. Obrigado. Sérgio, estou aqui. Está aí? Estamos aqui. Pode começar. Só um minutinho. Deixa eu desativar aqui. Só um minutinho. Você que vai partilhar a tela, tá, Sérgio? Pessoal, boa noite, Sérgio. Boa noite. Vamos aguardar cinco minutos para a gente começar, tá? Tá bom. Tá? Ainda vai dar cinco horas. Meu amigo Zé Geraldo, estou te vendo daqui. Eu não te vejo há dois anos ou mais. Eu não te vejo. 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 às 18h05. E o que acontece? Eu estou segurando, pessoal, mais dois minutinhos para poder iniciar, porque tem mais gente entrando. Eu queria agradecer a presença de todos. Pessoas que eu vejo sempre. Pessoas que eu não vejo há muitos anos, como é o caso do meu grande amigo, Zé Geraldo, que eu não vejo há uns 5 anos. Faz assim, Zé Geraldo, para todo mundo ver quem é você. Esse é meu amigo doutor Zé Geraldo, advogado, homem da UAB. Grande amigo. Valeu, Zé. Abraço na família. Sala está lotada. Pessoal, eu vou... E aí, Gilberto, tudo bem? Bom te ver, querido. Eu estava vendo o Parra também, que sumiu, rapaz. O Parra prometeu vir com a camisa do Palmeiras e ele sumiu. Aí, ele aí. Apareceu o Parra. Ô, Parra, o que tem atrás de você, rapaz? Mas como tem um dinossauro aí, o resto é só bebida, hein, cara? Isso é verdade, hein? Não sei se você está vendo aqui atrás o título do Botafogo campeão, o título proprietário. Você está vendo? Isso aqui é que me dá força. Olha aqui atrás, ó. É, eu vi. Pelo visto, ele já deve ter caído várias vezes, esse quadro. É, nossa. Quando acabar a pandemia, eu te falo pessoalmente. Aqui não dá, não. Legal. Pessoal, muito obrigado, Parra. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vai chegar muito mais gente. Está acabando de chegar o Mário. Vai ser uma grande live. É um privilégio estar aqui. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês, por vocês terem dedicado esse tempo. A gente, nós do DNTA, acreditamos que a gente, nosso presidente, Arnaldo Basile, agora presente, figura ilustre. Teremos o, assim, temos o prazer de tentar esclarecer o mercado com essas questões da parada, retomada, o que fazer com o tratamento de água. A gente faz com esse monte de água parada. Nós, do Departamento Nacional de Tratamento de Águas, somos constituídos, eu como presidente, o meu amigo Sérgio, que está lá à direita com o nome de Abrava. Faz um tchau para o pessoal, Sérgio. Esse é o vice-presidente. Boa noite, pessoal. O Ronaldo Alves, que está à direita do Zé Geraldo, ou à esquerda, sei lá. E está faltando o Alex, que ainda vai entrar. Fora o restante do pessoal, já estou vendo aqui. Parra, Kozak, Arnaldo Basile. Muito obrigado a todos vocês, de coração. E vamos tentar fazer um grande evento para vocês. Foi preparado para vocês e para o mercado brasileiro, tá bom? Agora, eu vou ter que falar a parte chata. Eu preciso pedir ao Sérgio, que é o nosso Rust Key, em primeiro lugar, que ele desligue momentaneamente a câmera de vocês, para facilitar a conexão, porque senão a conexão vai ficar instável. Segundo lugar, eu preciso que você, o Sérgio também, da mesma forma, vai dar um mute no som de vocês, que já está com o mute. Que existe uma regrinha, né? Terceiro, essa pergunta... Obrigado, Sérgio. Ele desativou, inclusive, o meu também aqui. Tem que colocar todos e aí depois só você. Então, ferramenta não permite excluir. Só agora. Voltando aqui, então, as perguntas serão direcionadas via chat, serão avaliadas aí pelo... As que forem de acordo com o momento da palestra. A gente vai tentar responder para vocês no momento. Fora isso, elas vão ser direcionadas para o final do evento. O Sérgio vai fazer esse filtro e os nossos colaboradores, o Ronaldo, como eu falei para vocês, e o Alex também estarão participando como base e também estarão participando, respondendo algumas questões. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Peço para vocês, por favor, que o Sérgio desative essa câmera, se puder, Sérgio, por gentileza. Eu estou desativando. Para que a gente estabilize a comunicação, tá? Ou melhor, a conexão. Pessoal, eu vou compartilhar. Sérgio, me apoia, por favor. Vou compartilhar agora a tela, tá? Tá legal? Você só me avisa se compartilhou, Sérgio? Eu aviso. Pronto, tá no ar, Charles. Tá ok. Deixa só o cronômetro aqui, Sérgio. Sérgio, marca tempo aí, por favor, para a gente poder alinhar. Tá, são seis e dez aí. Eu pergunto. Mais uma vez, pessoal, boa noite, né? Sejam bem-vindos à Abrava e ao seu Departamento Nacional de Tratamento de Águas. Abrava é uma associação, para quem não conhece, né? Muita gente conhece, a maioria, mas para quem não conhece, Abrava é uma associação. Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento, Qualidade do Ar e também Tratamento de Águas. Águas de AVACR. Nada mais é do que o ar condicionado, Ventilação e Refrigeração, que vocês conhecem como HVAC. É uma tradução. É bom sempre deixar claro que tem pessoas que participam e não sabem, tá? Abrava é constituída por vários departamentos, né? Ele tem o Departamento de Energia Solar, Meio Ambiente, o Qualindor, que é a Qualidade do Ar, o nosso tratamento de águas e outros nossos. Qual a nossa ideia aqui, né? É apresentar para vocês um protocolo. Que protocolo é esse? Todos nós estamos diante dessa pandemia, né? O mundo está diante disso. e nós temos os nossos sistemas de ar condicionado, que chega... Só um minutinho que eu vou tentar achar aqui o meu contador. Vários sistemas de ar condicionados parados. Então, nós nos deparamos com esse problema no mercado, que é como orientar o usuário do ar condicionado, né? Como orientar o usuário que necessita de tratamento químico? Como quebrar paradigmas no mercado? A gente ouve falar muita coisa, né? A primeira delas, pessoal, é impossível você fazer uma cirurgia, por exemplo, sem ar condicionado. É impossível você ficar num ambiente lacrado sem ar condicionado. Então, parte do princípio que é impossível, não tem como. Você vai ter uma temperatura elevada, vai perder o conforto térmico, vai perder a capacidade de raciocínio, inclusive de desempenhar suas funções. Então, muita coisa está se falando com relação ao ar condicionado, mas muita coisa precisa ser esclarecida. A nossa missão é essa. A minha é esclarecer, a do Sérgio, do Ronaldo, do Alex, a do Departamento Nacional de Tratamento de Águas, a esclarecer com relação aos processos, aos programas, ao protocolo de tratamento químico. Mas eu não posso deixar de falar sobre o ar condicionado. Como diz o nosso presidente que aí está, ele é bom e faz bem. E a refrigeração é imprescindível. Então, a gente precisa entender que necessitamos dele. Onde está a diferença? O que transforma o ar condicionado em problema é quando você não cuida direito dele. Assim como se eu não cuidar do meu carro. Assim como se eu não cuidar da minha casa. E por aí vai. Só que nós estamos cuidando de um pedaço do ar condicionado, que é a parte do ar condicionado da água, que é a parte do tratamento químico. Então, como vocês estão vendo, eu estou presidente do DNTA. O Sérgio é o vice-presidente do DNTA e os outros membros estão. O Alex, o Ronaldo e também o Edgar, que eu não sei se está, porque eu não consigo visualizar todo mundo. Bom, vamos apresentar aqui o plano de tratamento químico. Lembrem-se, nós estamos apresentando o plano de tratamento químico, visando longas paradas e retomadas. O que é isso? Vários clientes, para ser sincero, a maioria deles, quase 100%. Eu sou um homem que, se juntar a minha idade e o Sérgio, de tratamento químico do Ronaldo, passa 150 anos. Então, só eu estou no mercado a 36 com isso. Vou para 36 agora. Eu nunca vi uma situação dessa, como creio que os senhores nunca viram também. E sistemas à água? O homem já está dizendo. É água? Já tem água. O que faço com ela, já que eu vou parar um sistema? Então, muitas coisas aconteceram. Eu, como consultor, Brasil, eu vi muita coisa acontecendo nesse país continente. Tem gente que deixava o sistema funcionando três dias, o outro quatro, o outro nenhum, o outro parava do jeito que estava, o outro colocava tratamento químico e largava, o outro voltava a funcionar a cada sete dias. Enfim, o mercado ficou sem o norte. E qual é a missão da Abrava nisso? Por isso que vocês vão ouvir falar de Renabrava. A missão da Abrava é orientar, é passar, porque nós somos uma equipe e uma associação que versa sobre o ar-condicionado, mas que não queira multidisciplinar. Nós temos biólogos, nós temos engenheiro químico, engenheiro mecânico. Nós temos uma equipe muito vasta de profissionais. E esses profissionais, cada um com a sua expertise, cada um na sua área, cada um no seu departamento, criam orientações. Então, nós nos sentimos na necessidade de criar uma coisa chamada Renabrava. O que é isso? Um protocolo para esse momento. Mas o que é Renabrava? Não adianta eu vir falar para vocês de Renabrava, o Sérgio falar da Renabrava, as pessoas falam. Mas o que é uma Renabrava? Então, se a gente observar direitinho, a Abrava tem um link onde vocês conseguem várias Renabravas. Nós estamos na 10, que ela foi criada, ela foi liberada na sexta-feira passada. Só que nós temos 9 Renabravas ainda antes da Renabrava 10. A 10 versa somente sobre parada retomada em função da situação que nós estamos. Então, aqui a gente pode observar o seguinte. O que é uma Renabrava? Representa a opinião da Abrava fundamentada nas... Deixa eu achar que chega aqui a cabeça do Sérgio para lá, que está um pouco na frente. Fundamentada nas mais atualizadas boas práticas de engenharia e tem por objetivo orientar profissionais do setor, do AVIACR. Lembre-se, não é só o ar-condicionado que parou. A refrigeração, em muitos lugares, está parada. Então, a gente precisa trabalhar, condicionar, manter e retomar esse mercado com relação ao processo de tratamento. Então, esses são assuntos técnicos relativos à refrigeração, ar-condicionado, mentiração e aquecimento. O que no entendimento da Abrava, ou seja, isso não é uma verdade absoluta, como muita gente me pergunta em reuniões, em calls que são realizados por aí. Não, isso é uma orientação da Abrava que, através da sua equipe multidisciplinar, pensou, raciocinou, trouxe cases, estudou e concluiu e construiu um Renabrava. Na verdade, ele é uma orientação sobre determinados assuntos. No nosso caso aqui, a parada e retomada com relação ao tratamento de águas, ok? Como a consulta de um livro é decisão profissional e dependerá da sua análise. Acabei de fazer um call agora com o Leonardo, que está aí presente, com o Rio Grande do Sul. e São Paulo também. E falei, às vezes no seu sistema a orientação é parar uma unidade de tempo, mas às vezes a orientação do seu profissional é fazer a circulação por duas horas por semana. Porque a máquina pede isso. Então, não é uma verdade absoluta. Cada caso é um caso. Haja vista, pessoal, que para quem trabalha com águas, entende que cada água é uma água, cada local é um local. A água que hoje nós temos em Congonhas é diferente da água de Ribeirão Preto, apesar de ser a mesma concessionária, provavelmente, ok? Então, aqui a gente pode consultar os Renabravas. Esse é um briefing, né? Para a gente poder entender. Mas o que é o Renabrava 10? O que é o Renabrava 10? Em função da pandemia, novas medidas aconteceram, novos protocolos foram publicados. E nós precisamos seguir. E muita coisa também aconteceu. Até pouco vi o Leonardo falando sobre isso numa palestra dele. E, realmente, eu passei por isso e fizemos até alguns esclarecimentos com relação a produtos, a coisas que são colocadas no ambiente, que são colocadas no sistema como verdadeiras mágicas. E não é assim que acontece. Primeiro, a química não é exata. Segundo, a gente precisa avaliar o processo. Terceiro, o processo está parado. Então, precisa de expertise para entender que o processo está parado, na maioria das vezes, que ele precisa ser conservado e que ele precisa retomar. E não dá para fazer um procedimento para a retomada. porque nós não sabemos quando vai acontecer a retomada. Então, elaboramos o manual para o procedimento técnico visando o que? A conservação e retomada. É esse o manual. É para isso que serve o Renabrava 10. A missão é essa? Não, não é só essa. É para quebrar alguns paradigmas. Ou seja, ali estamos dando um norte para o usuário, para o tratador de água, para o antenedor. O que fazer? Qual é o start que ele dá a esse processo de parada retomada? E também como controlar. Volto a falar. Cada sistema é um sistema, cada caso é um caso. E temos o link do Renabrava, onde vocês podem buscar, fazer um breve cadastro. E ali vocês vão ter acesso ao Renabrava 10. Como também, não nesse link, mas no link que eu passei anteriormente a todos os Renabravas. Pessoal, o que é uma parada retomada? Todo mundo sabe. Isso é um termo muito utilizado. Mas o que se refere à água? Imaginem, senhores, se deixar uma piscina parada por uma semana, vai passar o tempo que essa piscina vai estar completamente impregnada de contaminantes. Em sua maioria, são contaminantes de origem microbiológica. Olha como é sério esse negócio, né? E a gente quando para um sistema, nós estamos falando de sistemas aqui que podem ter mil litros de água, como pode ter 6 milhões, 8 milhões de litros de água, como é o caso dos TAGs, dos tanques de água gelada, ou tanques de termoacumulação, principalmente em grandes estabelecimentos. Então, o que fazer com esse monte de água? Aqui nós temos dois problemas. Um, se eu deixar o tanque vazio ou o sistema vazio, acelera o processo corrosivo. Se eu deixar o tanque cheio ou o sistema cheio, eu vou ter problemas. Então, o que a gente tem que fazer? Entender que ali dentro vai acontecer a formação de slime bacteriano, ou seja, biofilme, lodo. Esse lodo, essa lama, o termo técnico é biofilme ou slime, eles vão gerar outros processos. Lembre-se, esse sistema precisa ficar parado e quando dá retomada, ele precisa funcionar. Nós vamos navegar um pouco mais à frente, vamos observar que sistemas em funcionamento, com problemas de tratamento, isso acontece. Imagina quando eles parados. O que vai acontecer com as torres de arrefecimento, com as tubulações de condensação, com as tubulações de água gelada, condensadores, evaporadores e tanques? Ah, mas eu não tenho tanques. Mas se a gente observar direitinho, uma gama de clientes muito grandes hoje trabalham com tanques, né? E esses tanques, imagina 6 milhões de litros de água. Eu tenho um cliente com 6 milhões e 200 mil litros de água em Cuiabá. Você imagina um tanque nesse nível, desse naipe, cheio de matéria orgânica. Dois problemas ou mais. Um, problema ambiental, vou ter que jogar toda essa água fora. Dois, vou ter que limpar um tanque colocando um mergulhador lá dentro que não é barato. Três, vamos acelerar todo o processo de desenvolvimento microbiológico no sistema de água gelada. Isso envolve tanques, sistema primário, secundário, evaporadores e por aí vai. Quatro, vamos ter que recuperar a eficiência dessa máquina. Não é muito mais fácil tratar agora do que passar por isso tudo. Quinto, o nosso processo vai por água abaixo. Os usuários que necessitam dessa climatização, que nesse caso de tanques seria a climatização, vão ficar sem a climatização. Os clientes, os usuários, mais um problema. Já não temos clientes consumindo coisas em estabelecimentos. Imagina sem ar-condicionado. Então, é mais fácil fazer agora. Essa é a nossa ideia. Porque, vejam bem, nós temos um grande problema. O sistema vai ficar hibernado ou parado? O que é hibernado? Isso vem do princípio da indústria, tá, pessoal? A indústria utilizava a hibernação, utiliza, perdão, geralmente em paradas de fábrica, né? Se dá em final de ano. Ou equipamentos parados. O que são esses equipamentos? Principalmente as caldeiras. Voltando para a gama do tratamento de água. Não vou ser bem breve nisso. As caldeiras ficam paradas em 6 meses. Até porque a hibernação tem um tempo. Por isso que a hibernação é 6 meses, né? Nessa hibernação, o tratamento é outro completamente diferente. Porque uma caldeira para e a outra funciona. Não dá para ficar entrando com uma caldeira, aquece, evapora, aquece, evapora. Para-se o equipamento para funcionar outro. Quando esse equipamento chega a 6 meses, hiberna o que está funcionando e trabalha com o que estava hibernado. Então, essa foi uma terminologia que foi encontrada por nós para trazer para o mercado. O problema é que essa hibernação é por longo período. No nosso caso, já vamos para 2 meses, vamos para 3. O problema todo é que nós não temos. Quando nós temos uma hibernação provocada, que é o caso da caldeira, né? A gente hiberna e sabe que vai voltar daqui a 6 meses. Esse sistema eu não sei se volta em 3, em 4. Sabemos de uma coisa. Que precisamos, quando voltar, ele está pronto para funcionar, ok? Por isso é que nós temos os problemas. Um, águas estagnadas. Todo mundo sabe que onde tem água estagnada gera problema. Dois, torre de arrefecimento, que já pegou uma água que estava sendo trabalhada. Ou seja, essa água não é limpa, ela já estava em processo, já tinha um tratamento e, de uma hora para outra, parou. E aí, o que faz? Temos tubulações com ácido-carbono, condensadores com metalografia de similares, ácido-carbono e cobre, e evaporadores que seguem a mesma regra. Então, o que acontece? Ambos estão expostos a biofilms e a processos corrosivos. E aí que entra o nosso plano que prevê a parada retomada. Precisamos entender o quê? Qualidade da água, oxigênio presente, tecnologia, período de recirculação de água, que isso é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Eu vou passar mais um pouco à frente. E a parte de controle analítico. Ou seja, dá para fazer sozinho, Charles? Não dá. Precisa de um especialista em águas para fazer essa parte de qualidade, hibernar o sistema, seguindo um protocolo. A tecnologia tem que seguir um protocolo ou a similaridade do protocolo, da tecnologia indicada ou recomendada. Período de recirculação. Depende de fabricante. Até isso, nós fomos buscar. E o controle analítico. Ou seja, não dá para o cliente falar, eu vou hibernar. Não. Porque alguém precisa controlar. E lembrando que tem usuários de ar-condicionado com o sistema hibernático. Tem que até me procurar. E falaram até nas minhas redes sociais sobre isso, que vinham para poder tentar entender o que fazer. Não dá para você fazer sozinho, até porque você precisa de responsabilidade técnica para isso. Você precisa de um relatório, de uma análise, de um parecer, de uma conformidade na sua água. E isso você não pode fazer. Por isso que as empresas existem. Então, a função desse protocolo é manter vivo o cliente e a ideia é fazer com que o cliente, com que o usuário, com que o dono do ar-condicionado utilize a menor quantidade de dinheiro possível para manter esse processo. E, por sua vez, também mantém o tratador de água nesse processo, já que ele vai fazer o usuário utilizar a menor quantidade de dinheiro possível nisso. Já visto ninguém ter dinheiro nesse momento. Ok? Sérgio, você quer falar um pouquinho para a gente desse slide? Acho que... Não sei qual é a expertise aí da audiência, né? Mas aí é só para esquematizar exatamente um sistema de ar-condicionado refrigerado a água completo, com água de condensação e sistema de água gelada. Então, essa água vai passar por dois trocadores de calor na parte de condensação, onde vai condensar o gás e a água retorna para a torre de resfriamento. Ou seja, a água condensa o gás, refrigera o gás, o gás aquece a água, troca de calor e ela volta para a torre. Do outro lado, nós temos o evaporador na expansão do gás onde gera o frio que essa água vai circular pelos fanboys e vai exatamente refrigerar o ar que vai estar sendo insuflado no ambiente. Então, um esqueminha simples aí de como funciona um sistema de ar-condicionado central. Acredito que a maioria da audiência pessoal até nos dá aula em relação a isso. as perguntas estão abertas, quem quiser fazer aí pelo chat, o Ronaldo vai ajudar a selecionar, se alguém tiver alguma dúvida exatamente de como funciona um sistema e por onde a água passa. Então, nós vamos tratar dois sistemas distintos, o de condensação, que é a torre de refrigeração e o sistema de água gelada. Obrigado, Sérgio. Só que eu vou botar um detalhe nessa imagem aqui. porque o sistema está muito simples, Sérgio. Então, a gente precisa, de uma certa forma, complicar um pouco. E a gente aqui, pessoal, tem um grande tanque de termoacumulação para aqueles que trabalham com eles o TAG, ou o tanque de água gelada, que na maioria das vezes também é reserva de incêndio, ainda tem isso. Veja que o tratador de água, quando ele tem interligação, ele precisa ter muita expertise para tratar o tanque, o TAG. É muito utilizado em mercados, principalmente em hipermercados e em shopping centers. Em função disso aí, o nome já está dizendo, o termo acumulador. Você trabalha com ele no momento de pão, você trabalha com o sistema no momento de energia mais barato, e usa o tanque, queima esse tanque no momento que você tem energia mais cara. Ou seja, por isso que ele é um termo acumulador. Só que gera um problema para a gente. Um tanque desse tem, no mínimo aqui, 5 milhões, 5 mil metros cúbicos. E aí vocês imaginem, quando esse sistema que o Sérgio falou dessa maneira, é uma coisa. Quando eu coloco um sistema com tanque, a gente não quer ensinar para ninguém, até porque nós não temos expertise para isso, ensinar refrigeração para ninguém, ou ar-condicionado, ou equipamentos. Mas nós entendemos um pouquinho dessa água que aí está. E imaginem, se uma piscina com água é complexa para se tratar, imagina 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões. E esse é o grande mistério, esse é o grande X da questão. Essa é a grande preocupação dos clientes que possuem tanque. Se alguém que está na relação possui tanque, entenda. Se esse tanque não foi previamente condicionado, é muito provável você ter um grande, grande, grande gerador de poluentes. Por quê? Bactérias vão existir. De diversas. Eu não quero citar A, B ou C, classificar a bactéria. Mas, com certeza, vai acontecer formação orgânica. Formação orgânica vai ser através de bactérias. Até porque não tem como formar alga no tanque. Ele não vai ficar verde porque não tem luz. E essas bactérias vão precisar sair daí. Não se limpa um tanque como se limpa uma torre. Então, é importante que seja internalizado esse conceito de que o tanque precisa ser bem tratado hoje para não ser um grande prejuízo amanhã. E a ideia desse cidadão chamado TAG é exatamente não se gastar dinheiro. acumular água fria e se usar água fria no momento que a energia é mais cara. Ok? Não vou entrar no mérito de economia. Não vou entrar em outros méritos que existem já. Algumas alternativas que existem em relação a isso. Em relação a energia. Mas é importante que você tenha esse volume inteiro de água. E lembre, muitas das vezes, interligado ou não, ele é reserva de incêndio também. Nem sempre. Mas é. E a gente precisa saber o que passa pela água de SPK. Não dá para colocar qualquer coisa também. Então, o tratador de água precisa entender o que vai colocar no tanque como programa de tratamento para que ele não gere problemas duplos na condensação, na refrigeração, na parte de água gelada e também na parte de SPK. Spinklers. Ok? Temos duas perguntinhas aqui do Arnaldo Parra. Acredito que uma delas nós vamos comentar durante a apresentação que é em relação a periodicidade de recirculação preventiva. mas ele também pergunta sobre a importância da avaliação de laudo de análises e suas ações preventivas, que eu acredito que também, Parra, nós vamos abordar durante a apresentação essas duas perguntas. A gente responde, Parra, na parte de laudos, que a gente vai ter a parte de padrão. O próprio Renan Brava. Parra, obrigado pela pergunta. Você só tem um problema. É palmeirense, já te falei. Nós vamos pegar a parte de laudos e vamos responder essa pergunta sua. E com relação a período de recirculação, também existe esse link para você estar linkado, inclusive com os fabricantes, tá? Com relação a recirculação, o período e por quê. Exatamente esse é o gap para o tratador de água fazer o tratamento de água. O cliente não tem que ligar o sistema, o pessoal que está me assistindo, não tem que ligar o sistema para o tratador de água fazer o tratamento. Até porque ele está parado. O tratador de água tem que entrar na janela de recirculação desse sistema em função da orientação do fabricante, ok? Mas nós vamos chegar lá. Parra, eu já te respondo ou o Sérgio te responde. Já, já. Bom, eu vou passar mais uma vez aí, ver se o Sérgio quer responder, que ele gosta desse assunto. Fala, comenta um pouco desse slide para nós aí, Sérgio, por favor. Sou meio tecnicista, né, Charles? Você até pega um pouco no pé disso, que às vezes tem que ser um pouco mais abrangente, mas eu gosto um pouco das definições, porque elas ajudam a gente a entender o que está acontecendo, né? Então, é interessante entender o que ocorre com a corrosão, porque muita gente fala, mas aí inclusive vai ser abordado isso, aí eu uso uma água boa. Então, eu não preciso de tratamento. Nós vamos falar que é água boa, água ruim, mas a corrosão nada mais é do que a deterioração de um metal, uma ação química ou eletroquímica. E, na verdade, para você ter essa corrosão, você tem que ter três pilares, que é a diferença de potencial entre os metais, que isso nós temos, o aço carbono, o cobre, um sistema de ar condicionado, tem um eletrólito que conduz essa corrente, que é a água, e eles estão todos ligados no circuito metálico. Então, não tem jeito. Vai acontecer a corrosão. O que nós temos que fazer é minimizá-la. E minimizando a corrosão, com o sistema operando, é mais fácil, você tem dosagem de produtos, você mantém a magnetita lá, o filme protetor. E quando o sistema está parado? Como é que a gente faz? Ainda mais, entra água na linha. Então, eu vou ter uma oxidação muito grande desse metal, porque a tubulação não vai estar completa de água. E isso, aí entra a pergunta do Parra, precisa fazer o sistema recircular periodicamente para poder tentar manter essa proteção. mais uma aí. Obrigado, Sérgio. Eu tenho uma contribuição aqui, que vem lá de Curitiba agora, de um cliente, a D. Marissa, minha amiga, de um shopping. E ela está dizendo aqui para a gente, Sérgio, ela mandou um recado para a gente o seguinte, que é um grande complicador um tanque de termoacumulação sem tratamento. Entendeu? Quem fala já viveu isso. Então, se não tratar é um grande problema. O grande problema hoje do tratamento de águas é muito básico, pessoal. É não inventar. Acho que não inventar é o que o Sérgio falou agora do que é uma corrosão. É simples assim. Parece complexo, mas não é tão complexo. É que as pessoas, às vezes, começam a criar situações e coisas e começam a complicar um pouco com relação ao sistema. Na verdade, é um processo teoricamente simples. A gente trabalha com... O Ronaldo está online? Você pode liberar o Ronaldo? Sim, estou online. Fomenta para a gente, por favor, esses slides. Pessoal, o Ronaldo é um químico industrial, um especialista em águas também, trabalha com a gente no DNTA, um dos nossos parceiros. Nos deu o privilégio, Ronaldo, do comentário? Na verdade, o processo de corrosão e os produtos químicos utilizados para inibir esse processo tem uma função de atuar na polaridade. Ok? Então, você tem os inibidores anódicos, que é os coromatos, que, infelizmente, não se pode usar mais, né? O nitrito de sódio e o molibidato, tá? Charles, eu não estou conseguindo ver a tela toda aqui. E os católicos aqui, não sei como você deixou a... Tá me ouvindo? Ronaldo? É, tá aparecendo a sua mensagem... Fosfonato, zinco e polifosfato. Ah, tá. E os... Ah, tá. Melhorou agora. Apareceu. O fosfonato, zinco e os polifosfatos, tá? O tripolifosfato, o ortopolifosfato, tá? Que tem essa função de inibir a corrosão no sistema. Todo esse processo de proteção corrosiva não ocorre simplesmente por existir o ânion ou cátion ali dentro, tá? Ele necessita de uma reação bem complexa, como Charles mesmo disse, a química não é exata. A gente fala que a água não pode ter carbonato de cálcio, tem controladorias e tal, mas os produtos químicos na sua função primordial necessitam, sim, de congruências aí, de reações para que eles protejam o sistema contra esse processo corrosivo, e formando aquela camada protetiva na tubulação, ok? Tudo isso é por formação de camada protetiva. Então, você não aplica um produto anódico, cromato, nitrito... Cromato, sim, né, mãe? O nitrito e o olividato, simplesmente, ele sempre vai estar com mais alguma coisa, vem com os catódicos na sua função primordial de proteger o sistema contra corrosão. Obrigado, Ronaldo, pela aula que você deu para a gente de corrosão aí. Não foi uma boa aula, foi uma aula simples e rápida. Bom, já que o Sérgio falou que eu sou prático, eu prefiro mostrar. Pessoal, isso aí eu vou mostrar mais fotos para vocês, acho que depois disso aqui vocês vão ter dificuldade de dormir, para quem compra tratamento de água, para quem tem esse tipo de equipamento. Esse é um condensador de uma centrífuga, de um shopping, no Rio de Janeiro. Olha o estado disso aqui, inclusive vocês podem observar que tem uma vareta aqui, é sinal que é uma manutenção corretiva. Isso são deposições que o Ronaldo acabou... Os inibidores servem para minimizar o processo corrosivo, mas aqui deveria ter sido melhor tratado. Observem que o tubo de cobre já não... Além de ter muitos riscos de várias limpezas, ele já não tem mais área. A área existe, mas ele tem uma camada sobre o tubo de cobre que vai gerar um problema de troca térmica. E aqui depois é muito comum acontecer principalmente em sistemas que estavam funcionando, tinham um ciclo de concentração alto e pararam. E às vezes o cliente retoma e não sabe por que o aprox está alto. Porque tem deposições, tem carbonatos, enfim, tem a corrosão que o Ronaldo acabou de falar. Tem materiais orgânicos, como a gente com o olhar de especialista, a gente bate o olho e já sabe o que é. Então, é muito comum acontecer isso na parada, gente, e também o sistema em funcionamento. Quantas e quantas vezes eu sou chamado no Maranhão, ou em Recife, ou em Roraima, eu digo porque a qualidade da água é mais cálcica, né? É mais carbonatada. Para a gente resolver esse tipo de problema, fazer projeto para recuperar essa eficiência. E um sistema parado não é diferente. A gente precisa ter um sistema que aperte, chame na automação e ele venha a funcionar. Se ele tiver excesso de matéria orgânica, nesse caso onde está o ponteiro é uma deposição, que é quase uma incrustação, se não for uma incrustação, a gente vai ter problemas aqui de aprox. Eu não preciso ter um sistema assim, dessa maneira, para o aprox subir, para mim poder ter problema de troca. Eu posso ter com matéria orgânica. Ou seja, qualquer fulling, qualquer componente que se deposite no tubo vai gerar isso. E o que o Ronaldo falou há pouco, o Sérgio trouxe para a gente a deterioração de um metal, que é a corrosão, a deterioração de metal por um processo químico, eletroquímico. Um, sistemas de condensação nascem prontos para oxidar. Estamos prontos para isso. A gente vai ver um pouco mais a frente. Eu tenho uma pergunta interessante aqui do Fábio Vitória. Ele fala assim, Charles, na refrigeração industrial utilizamos muitas vezes uma solução hidroalcoólica como fluido refrigerante secundário. Nesse caso, também ocorre essa contaminação com bactérias e formação de lodo? Ah, que legal. Então, Daniel? Talvez, às vezes, até um antilinoglicol, alguma coisa como um anticongelante. Está perguntando se também o prolifera. Primeiro, eu preciso conhecer seu processo para não me tornar leviano. A gente parte para processos industriais. A gente precisa conhecer o seu processo. Segundo, o Sérgio acredita ser um monotilinoglicol. Acredito que sim. Você deve estar trabalhando com algum componente na mesma formatação e se trabalharia num sistema de água gelada banco de gelo. Um ice ball, por exemplo, onde você tem lá 25% do volume de água em formato do etilinoglicol. O etilinoglicol, como não congelante, só que tem um detalhe. O etilinoglicol, qualquer um ol da vida, e o etilinoglicol não é diferente, ele como um anticongelante, ele tem a sua função. Mas, concomitantemente, a função do etilinoglicol de ser o anticongelante, ou seja, mudar o ponto de congelamento da água, se for esse o seu processo, tá? Ele também tem um outro problema, outro agravante. Ele é altamente corrosivo. Eu já tive experiências, nos anos 80 e alguma coisa, de corrosão, um sistema de banco de gelo e um processo corrosivo ao cobre. E outra coisa, se não souber analisar, dependendo do inibidor de corrosão que se utiliza, você não vai identificar, porque o álcool é interferente. E com relação ao processo de contaminação, se for um circuito fechado, sim. Você pode ter óxido de ferro, você pode ter problemas com cobre, e você também pode ter problemas de controle microbiológico. Com relação à variação de ciclos, que a gente não entrou lá ainda, se for um circuito fechado, não. A não ser que seja um sistema com temperatura superior à temperatura ambiente. A gente começa a pensar na possibilidade dele. Levando em consideração que você tem um antifongelante, se o sistema é frio, se é frio, não muda a concentração. Contaminação somente por materiais orgânicos. Quer acrescentar, Sérgio? Não, perfeito. E aí, acho que a gente complementa com a pergunta aqui do Helder. Eu posso até responder. que ele fala assim, o Helder Costa, qual será o papel e a expectativa em relação à fiscalização nesses empreendimentos, quando das retomadas, no que diz respeito à qualidade do ar ambiente? Como teremos a segurança de que estaremos entrando em um shopping, por exemplo, e de que aquela água do TAG foi adequadamente tratada e tecnicamente supervisionada? E o Parra até coloca que a pergunta é excelente. Sim, eu posso dizer o seguinte, Helder e Parra. O tratamento de água, ele faz parte do PEMOC. Principalmente quando diz que todos os sistemas devem ser higienizados e manter limpo. Então, todos incluem a água. No que tange, água gelada e até água de condensação, teoricamente, ela não tem que ter contato com o ar. A água gelada vai refrigerar o ar que está passando por intermédio do fancord, de uma serpentina, de uma camisa de troca de calor. Então, na teoria, ela não tem contato com o ar. Porém, muitas vezes, a captação do ar externo também pode ser feita próxima à torre, onde tem muito arraste, ou algum eventual vazamento na serpentina do fancord, enfim. Mas, em geral, a água que está circulando é um sistema fechado, principalmente a água do tange de termoacumulação. Inclusive, ele não é para ter vazamento, porque, muitas vezes, é um volume muito grande de água e se trabalha com etileno glicol, que é caro, se tiver perdas, essa perda pode custar muito dinheiro. Então, não é para ter perdas. Mas, todo o sistema tem que ser tratado. A pergunta é muito boa. Charles, complementa aí dentro que você está em experiência, principalmente em shopping, o que está sendo feito aí, Charles? Na verdade, pessoal, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Antes de falar de ar, eu iniciei essa fala exatamente falando que o ar é imprescindível no processo. Se eu tenho um shopping, um hospital, um edifício, um estabelecimento que foi projetado o ar-condicionado para aquela determinada carga térmica, significa que ele é necessário, ponto um. E aquilo que eu falei, a história que eu falei também do carro. Se eu trato mal do meu carro, eu vou ter problemas com ele. Pode não ser hoje, amanhã, mas pode ser depois. Terceiro, a gente está cruzando um pouco as informações. Foi o que o Sérgio falou. Água gelada é um processo externo que vai entrar num processo que vai gerar o ar-condicionado. O que ele mencionou, me parece que ele fala um pouco de qualidade do ar e juntou as duas informações. Claro, se você tiver um sistema mal-condicionado, você vai ter interferência na qualidade do ar. Estamos falando de conforto térmico. Aí é uma questão para o par, aí é uma questão para o Leonardo, que é a parte de qualidade do ar. Ok? De PEMOC. Só que como o Sérgio falou, se você observar o artigo 1º do PEMOC, ele menciona que todos os sistemas precisam ficar em conformidade. ou melhor, conformes. Se nós pararmos para pensar no artigo 1º da linha G do PEMOC, que diz para a gente que torres... Olha só como é interessante. Acabei de fazer essa palestra agora, lá no Sul, junto com o Leonardo. Está aí ouvindo a gente. Que as torres precisam ser verificadas. Sujeira, danos e corrosão. Pessoal, o que nós temos na tela? Não é corrosão? Então, parte do pressuposto... Parte do pressuposto de quê? Se nós tivermos sujeira, danos e corrosão que começaram lá na torre e chegaram nos equipamentos, eu estou de pronto deixando o meu PEMOC não conforme. O problema é que quando você avalia PEMOC no Brasil, eu falo na condição de especialista e consultor, graças a Deus, de alguns clientes por esse Brasil, a gente vê que a pessoa... Eu vejo muito Parra falar isso no PEMOC, que a pessoa avalia só o lado interno. Mas se a torre faz parte, como o Sérgio colocou, todos os componentes, tem que avaliar a torre. Se existe água gelada, nós temos que avaliar a água gelada. Se ela for um foco de contaminação, nós precisamos parar e pensar. Nós temos um sistema que tem uma ligação indireta com o meio e ele pode contaminar o processo, mas não necessariamente ele vai contaminar o ar na parte interna. Segundo, os projetos existem exatamente para evitar o acesso que a tomada de ar externa com torres, com ambientes que não necessitem, não possam entrar com ar contaminado. Existem filtros, existem insumos. Existem várias ferramentas para isso, que eu não vou tocar nelas aqui, até porque não é minha especialização. Mas são 36 anos nesse negócio. Ok? Então a água gelada pode contaminar o processo? Sim, é por isso que nós estamos aqui. A torre pode contaminar o processo interno? Depende do projeto. A torre pode contaminar o processo externo? Com certeza. Então a ideia de ter um ar bom dentro de um shopping, aí requer qualidade do ar interno e as suas ferramentas, os seus procedimentos, a sua lei e a sua resolução ou recomendação. Ok? A nossa é para tratamento de águas e retomadas de sistemas que estão na maioria das vezes lá fora. Claro, se a gente falar de um fan coil, ele está dentro do estabelecimento. Ok? Mas como o Sérgio falou, não deve ter vazamento. Então nós estamos falando de um circuito que é fechado. A torre é um circuito que por natureza é um semiaberto com retorno. Muitos chamam de aberto hoje, com a extinção dos verdadeiros sistemas abertos. Mas é um sistema semiaberto com retorno. Porém essa contaminação fica fora. É um problema para o usuário? Claro! Pessoas passam em volta, às vezes ficam no estacionamento, às vezes pessoas fazendo manutenção, limpeza e etc. Essa é a nossa preocupação. Ok? Essa é a nossa forma de contaminação. Contaminar o processo e os usuários próximos. Mais alguém? Sérgio? Alguém? O Ronaldo quer falar alguma coisa? O Ronaldo Parra também está perguntando para você, para falar, como está falando de corrosão, sobre os metais ou os anudos de sacrifício. Se eles são aplicados. Para a gente comentar e dizer se eles são aplicados nesses casos. Tá. Assim, quando eu abri a apresentação, eu falei exatamente tratamento químico. Claro, a gente fala em anoducatodo, a gente gera coisa para o lado químico. Eu acho que a pergunta do Parra, ela está voltada mais para alternativas em tratamento de água. Então, quando a gente fala de alternativas de tratamento de água, existem sim o que chamam por aí de pílico. Na verdade, é um condicionador magnético, a terminologia técnica para isso. Esses condicionadores ou esses anodos que são colocados em sistemas, que são interessantes? Até são. Mas aí vai a pergunta. Existe só o problema de corrosão? Se for, a gente para nesse slide e acaba a apresentação. O problema é que eu posso até desacelerar processos. Mas levando em consideração que a água de sistemas de condensação, principalmente, são águas dinâmicas. O que que vem a ser isso? Eu posso ter 10 de um sal X agora e daqui a 30 segundos ter 15, 12. O processo de contaminação microbiológica é muito grande. Então, o problema de corrosão é um problema no universo de vários problemas que existem no entorno de um tratamento de águas. Funciona? Funciona. Depende do caso. Depende da água. Tratamento de água, pessoal, não é conhecer de água, é conhecer a água. Conhecer de água todo mundo conhece, H2O. Mas o que está contido nessa água? O que está dissolvido nessa água? Análise. É médico-paciente. E qual é o processo? Onde se localiza esse processo? É na Marginal Pinheiros? É na Afonso Pena, em Minas? É na Rio Branco, no Rio de Janeiro? É na Djalma Batista, no Amazonas? É isso que vai fazer a coisa ficar interessante para o especialista. Fora isso, funciona? Funciona. Mas depende do caso. E, na maioria das vezes, eu, com 36 anos de experiência, trabalho com produtos químicos e indico para os meus clientes produtos químicos. Não vou aqui definir quais. Inclusive, no manual tem a definição de alguns produtos químicos e os seus similares. Com relação ao processo de anodo de sacrifício. O que é anodo de sacrifício? É colocar, nesse caso que foi falado aí agora. A definição é colocar um metal menos nobre ao lado de um mais nobre. Quem é que vai ser o que se dá? O menos nobre. É o que o navio faz. Sérgio? Só complementando, desculpa interromper até para... Eu compacto muito com você com relação a essa história das pilhas, né? Mas, no próprio tratamento químico, a gente acaba utilizando, de certa forma, o metal de sacrifício. O metal de sacrifício é quando a gente faz um blend entre fosfatos e zinco. O próprio zinco do produto, ele vai ajudar a formação desse ano de sacrifício. Tá? Vai atuar nessa proteção também. O Marcos... Marcos, ah, Valverde Social, ele tá perguntando uma coisa que talvez o Parra possa responder offline aí pra ele. Porque tá mais focada ao PEMOC. Como vai ser publicada a BNT e a NBR 16824, que trata, importantíssimo inclusive, um tema que eu adoro bastante, que é o tema da legionela, que trata da prevenção da legionela. Ele pergunta se isso vai ser incorporado ou não ao PEMOC. Então, eu acho que aí depois, como a gente tá falando aqui de equipamentos hibernados, talvez aí o Parra, que é especialista em PEMOC, podia responder. Eu realmente não sei se vai ser incorporado ou não. Ok? Pessoal, esse risco que aparece... Obrigado, Sérgio. Esse risco que aparece aqui é do programa, tá? Todas as apresentações aconteceram isso. Ok? Fechando aqui a parte, como a gente pode acreditar que um sistema nesse nível aí, ele, primeiro, atende o PEMOC na resolução da Anvisa, resolução 09, na parte de temperatura. Você provavelmente vai ter uma máquina com o aprocho alto. Muito provavelmente a performance do equipamento não vai ser a contento. E muito provavelmente essa máquina vai entrar em Sérgio várias vezes até ter que se recuperar da eficiência através de um processo de limpeza química. Então, a gente precisa ter um cuidado. E esses depósitos que aqui aparecem, não necessariamente eu preciso estar com o sistema em funcionamento, ok? Eles podem aparecer de alguma forma. O que eu preciso identificar, eu não quero entrar muito no mérito porque esse não é o fórum, mas se esse produto da corrosão agride ou não agride o metal. Mas o que importa é o seguinte, temos uma máquina aqui que a gente não pode acreditar que tratamento químico não é necessário, ok? Independentemente do inibidor de corrosão que se usa, tratamento químico é necessário. É tão importante quanto o ar-condicionado à água. Porque quando a gente fala em tratamento químico de água, a gente tá falando de chileiraço, água gelada e sistema de condensação, né? Sistema de torres e sistema de água gelada. Se eu não tiver um bom processo de tratamento, com certeza tudo que eu fiz, todo o meu esforço que eu coloquei para deixar esse sistema dentro da portaria, dentro de leis, dentro de resoluções, vai ser jogado fora. Porque lá fora a coisa não fica legal, tá bom? É por isso que tratamento de água é algo que dura bastante tempo no mundo e geralmente por processos químicos. Falando em processos químicos, a gente tá falando aqui de um programa de tratamento e a gente se discutiu muito com relação a isso aqui porque todo tratador de água, ele tem o seu produto na sua formulação, na sua prateleira. Todo. Se nós pegarmos todos os tratadores de água que estão aí, que tem vários aqui que eu tô vendo, que agora eu peguei a relação das pessoas que estão, cada um tem o seu. a questão é o que que é melhor, mais interessante, mais estável e economicamente interessante para o cliente que não tem o seu estabelecimento gerando dinheiro para ele. Ele precisa conservar, ele precisa manter. Inclusive, o tratador de água trabalhando. Então, para isso, o que foi criado? Foi criado uma similaridade aqui que os mais utilizados no mercado. Fora isso, pode acontecer, podem sugerir outros. Mas o interessante é o seguinte, fazer uso da tecnologia visando proteger a metolografia existente. Isso é bem claro, pessoal. Fazer uso da tecnologia visando proteger a metolografia existente. Ou seja, a gente precisa de um inibidor de corrosão que proteja a metolografia existente. Se é cálcio, se é... Perdão. Se é cobre, se é aço, carbono, eu preciso proteger a metolografia. De que forma? Utilizando esses inibidores de corrosão que aqui estão ou algum similar a esses. Ok? Para a gente não fechar um processo. E, da mesma forma, os microbicidas. Tem um outro slide que eu acho que o Alex quer falar ou o Ronaldo vai falar. Falar que está offline e não conseguiu entrar. Está offline? Não tem problema. Ou os microbicidas. A gente vai falar o seguinte, não, mas tem uma gama de microbicida no mundo? Tem, gente? Tem. Mas também são caros. E o cliente, mais uma vez, não tem dinheiro. Isso é mais ou menos o bom, bonito, barato e eficaz que nós bolamos aqui. Tá? Então, nós trabalhamos com esses dois microbicidas aqui, né? Ou similar, ou outro que seja similar. Por quê? Esses caras vão controlar a formação orgânica. Ninguém quer matar ninguém. Então, a gente não pode colocar um microbicida oxidante até porque a gente não tem residência para isso. A gente não tem processo para isso. Os sistemas vão estar parados. E a gente não pode colocar biocidas que vão, antes que... Eu sei que pessoas vão perguntar isso. Eu volto a falar. Eu estou vendo tratadores de água na relação. Não vai adiantar colocar um biocida oxidante que se perde pelo processo. Ou que se perde por sazonalidade. Enfim, por temperatura, eu tenho que colocar alguém que seja mais estável e que entenda o funcionamento do sistema que vai ser uma vez por semana, como o Sérgio colocou. Ok? Seguindo um pouco mais, da mesma forma, o inibidor de corrosão básico, do básico, do básico, nitrito borato azul. Todo tratador de água conhece. Mais um pouquinho aqui do inibidor de corrosão. E mais uma vez a gente coloca a similaridade. Os tanques. Caso tanque, lembra? Tanque. Estou falando de milhões de litros de água. Já possua um tratamento nessa base aqui, ou similar? Não tem. Não tem. Não precisa mudar nada. Nós até conversamos muito com o fabricante do isolamento do tanque. Isola o tanque, trabalha lá com primário e secundário. Aí é um processo de engenharia. Segura os 6 milhões de litros de água atrás. Tratados, condicionados e hibernados. E circula só a linha de água gelada. Muitos concordaram, outros não. Não somos nós que vamos intervir nesse processo. Nós simplesmente vamos ver o seguinte. Qual a água que vai ser tratada? É a água dos primários e secundários? Ok. É a água de todo o sistema? É a água do sol do tanque? É assim que o tratador de água tem que se envolver e tem que fazer o programa de tratamento seguindo essa recomendação ou não. Volto a falar. Rebrabar é uma recomendação. Você segue se você achar que tem que seguir. Agora, é um bom norte. É uma boa partida. É uma boa equalização. Porque o mercado... Eu falo um pouco de propriedade com relação a estar no mercado. Era cada um falando uma coisa. Era cada um fazendo de uma forma. Até que surgiu uma grande barreira. que era o que fazer com os tanques. E aí começaram a buscar protocolos. E esse protocolo do Renabrava 10, eu garanto a quem está assistindo a palestra, que ele foi visto por muita gente. A maioria das redes de shopping do Brasil tem esse protocolo em mãos. A maioria. Não vou dizer que seja 100%, porque eu não convivo com 100% dos shoppings no Brasil ainda. A maioria tem esse protocolo. Tá bom? Bom. Aqui... Eu ia passar para o Alex, Sérgio. A gente toca por aqui mesmo. Aqui... Se a gente está falando aqui atrás, pessoal... Perdão, Charles. Perdão. É que o Lucas está... Dentro do que você falou da água de makeup, a água de alimentação do sistema. O Lucas Penalva. Ele está querendo que a gente fale um pouquinho sobre abrandador. Se quiser falar agora ou mais para o final da palestra de apresentação... Desculpa. Não, não tem problema. Eu vou falar de uma forma bem rápida, Lucas, com relação ao abrandador. Para a gente poder vir para o foco, tá? O que acontece? O que é um abrandador? Abrandador nada mais é do que um equipamento para remover cálcio. Para tirar a dureza do sistema. Tirar a dureza da água. Tirar a dureza do makeup. O que é dureza, pessoal? Cálcio e magnésio. Ok? Nesse caso aqui se aplica... Se for essa sua pergunta, Lucas, que eu acho que eu te conheço. Se for essa pergunta que você está fazendo, eu diria para você que não. Ele não se aplica nesse caso. E eu vou te explicar lá na frente. Esse caso aqui aplica-se. Corrosão, a parte de emissão, a parte de microdicidas e a parte de controle. Ok? E a gente vai entender um pouquinho lá na frente, quando a gente falar mais de ciclo ou entrar em discussão. Com relação ao abrandador, ele serve para tirar cálcio e magnésio da água. Por sua vez, a água que é muito dura. O que ele faz? Ele tira cálcio e magnésio. Te dá uma condição de água menos dura. Para que favoreça no processo de evaporação do sistema e no processo como um todo do sistema de condensação, para que cálcio e magnésio não precipitem. O que é a incrustação? Nada mais são do que sais de solubilidade inversamente proporcional à temperatura. Nós temos no condensador temperatura, redução de velocidade linear e sais de recirculação. Esses caras, quando começam a circular, acabam agregando. Onde? Material metálico. De preferência, fecho tubular. Não vamos entrar mais no mérito, Ronaldo, porque senão a gente foge o foco e a gente tem que terminar o Renabrava 10. No final, se sobrar um tempo, a gente fala mais um pouco. Pode ser? Apesar de que eu acho que eu respondi ao Lucas. Ok. Voltando aqui a parâmetros. Ronaldo, fala um pouco para a gente dos parâmetros. Enquanto eu tomo uma água aqui. Ou o Sérgio também, se quiser. Não querem que eu fale? Esses parâmetros aí, na verdade, a gente colocou como uns parâmetros ideais. E dá para observar que eles são bem flexíveis. Cada tratador de água, como o Charles falou, tem bastante tratador de água. Evidentemente que cada um vai ser responsável pela sua indicação, pela sua tecnologia. Mas a gente entende que, e até baseado nos livros de que se trata o tratamento de água, a gente entende que se mantiver a água condicionada dentro desses parâmetros, no pH próximo do neutro, ferro, abaixo de 3 ppm. Então aqui a gente coloca residual de, só como exemplo, residual de fosfonatos, molibidatos, nitrite, molibidores de corrosão. Pode ser residual de fosfatos, tem gente que monitora por zinco, enfim. Cada tratador de água vai ter que ser responsável pelo que está fazendo. Para o usuário, é importante o pessoal e o usuário ter essa tabela, ter esses parâmetros, para poder até questionar e falar, olha, por que está diferente disso? Porque esses são os padrões mais aceitáveis dentro do conceito de tratamento de águas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, o Charles, principalmente sobre essa parte de bactérias, que é a maior preocupação do sistema parado, é a parte de corrosão e a proliferação microbiológica, porque a chance de um chiller ser retomado e ele estar cheio de lodo, é muito grande se não for seguida esses procedimentos que o Renan Brava está indicando. Sérgio, aqui é importante também falar, mencionar meu ver, o item 3 aqui, a gente coloca aqui, porque quando você faz uma recomendação, ela é genérica, é aquilo que eu falei. Em primeiro lugar, a química não é exata, já começa por aí. Segundo, a ideia é que seja utilizado aquilo que você tem em mãos e outra coisa, seja utilizado algo que o cliente não precisa comprar, que já está ali no processo, salvo o biocida que talvez tenha que comprar e tal, muita gente não usa. Mas assim, esse tipo de biocida. São considerados ideais como margem de segurança. O tratador de água continua sendo o responsável técnico pelo programa de tratamento. O que vem a ser isso? Eu não posso colocar uma recomendação e eu ser o responsável por esse programa de tratamento. Eu sou pela recomendação, ok? Por quê? Se nós estamos falando de inibidor de corrosão, nós estamos falando de corrosão. Existem parâmetros para isso. Nós estamos falando de controle microbiológico, onde tem aqui 1,0 x 10⁴, o FC, para quem não sabe, a unidade formadora de colônia, tanto para o sistema de água gelada quanto para o sistema de condensação. E isso que tem que fazer é o tratador de água. Foi ontem eu fazendo um call com o Maranhão, e me veio a pergunta, mas quem controla isso? O cliente me pergunta, não, quem controla é o tratador de água. Todos os itens aqui são controlados pelo tratador de água, é por isso que ele é tratador de água. Então, não é o cliente A, B ou C que tem que fazer isso, até porque não é a sua expertise. O que você pode fazer é contratar um laboratório, se quiser. Mas, se você tem um tratador de água, subentende-se que ele tem estrutura para isso. Se não tem, a coisa precisa ser revista e fala como consultor. Agora, essas questões aqui são monitoradas por ele, até porque ele, através de um protocolo, está praticando o tratamento. E eu garanto a quase todos vocês no Brasil que lidam com tratamento de águas, esse protocolo se aplica à maioria dos casos. Quem não usa um fosfonato, vai usar um fosfato, como foi colocado lá, lembra, a gente tem a similaridade. Isso aqui é uma referência. É igual ao funcionamento. O meu sistema tem que funcionar três vezes ao dia, porque senão o meu processo para. Ok, tem que funcionar três vezes ao dia, senão o seu processo para. Agora, se o seu sistema está parado e você precisa condicionar o seu sistema e prepará-lo para a retomada, esse é o protocolo. Esse é o protocolo porque é o melhor custo-benefício, a melhor técnica e a melhor segurança para você também. Tá bom? Vamos passar um pouco mais aqui. Vou deixar o Sérgio falar sobre esse slide, que ele gosta de bactéria. Fala, Sérgio. Gosto mesmo. Eu até citei ali no final dos parâmetros a importância de se manter o controle e o crescimento microbiológico por causa disso. Esse slide, a ideia é representar o quão rápido a bactéria pode crescer e formar o biofilme. O biofilme é um isolante térmico violento. Então, numa retomada onde você tem uma superfície de troca de calor com esse biofilme, com uma espessura grande de biofilme, vai ter prejuízos e os prejuízos são grandes. Então, o crescimento microbiológico é muito rápido. E no meio dele, eu estava lendo aqui os comentários do Marcos, você consegue ter outros tipos de bactérias, que pode ter patogênicos, que pode ter legionela. Enfim, hoje estamos falando muito de vírus, porque o crescimento e a propagação do vírus ela é muito rápida. E a mesma coisa acontece com a bactéria. Então, nós temos aí, em quatro dias, já praticamente a superfície isolada termicamente com o biofilme. Então, estar atento ao programa microbiológico é fundamental nesse tempo de parada. Pessoal, na verdade, complementando o que o Sérgio está falando, Marcos, tem algumas fotos ali que dá para refletir bem a ideia que você teve agora da contaminação microbiológica que você fala. Você deve ter colocado no livro esse comentário, mas imagina. Bom, pessoal, qual é a função do tratamento químico realmente? E o que a gente utiliza no tratamento químico como biocidas? São os oxidantes que eu falei lá atrás para vocês, que geralmente são com base colorada, são halogênios. Charles, o que é halogênio para quem não é químico? É só pegar a tabela periódica, aquela que vocês gostam de olhar. Todo domingo o pessoal deve ler tabela periódica, Sérgio. É bom, faz bem. Então, vocês olham na tabela 7, está lá flúor, cloro, bromo e iodastato. São esses caras que são os halogênios. Então, ali você vê que você tem o cloro, você tem o bromo. São compostos muito utilizados nos processos de controle da população microbiana em Torres. Só que tem um problema. Isso para CNTP, condições normais, temperatura e pressão. Nós não estamos em condições normais, temperatura e pressão. Nosso processo não está em velocidade de cruzeiro. Nós temos um processo atípico para o mundo inteiro. Ou seja, temos sistemas parados por uma unidade de tempo que nós não sabemos qual ou quais e a gente vai ter que trabalhar com essa situação. Então, como eu falei anteriormente, não dá para colocar produtos que se percam pela natureza em função de sazonalidade, em função de temperatura e em função de outras coisas mais. Já que nós já não temos processo. Então, a gente precisa colocar caras que são mais estáveis. E também levando em consideração que o sistema anteriormente, quando dá parada, era devidamente tratado. Isso é muito sério isso aqui. Por quê? Se o sistema não estava devidamente tratado, alguma coisa está errada. Ele precisa ser tratado devidamente. Aí, se o sistema hoje tem muita carga orgânica, com um programa de tratamento que nós chamamos de biostático, ou seja, de controle de população bacteriana, a gente não está conseguindo controlar e o sistema não está em operação, é que provavelmente a carga orgânica já existia. Então, a falha foi anterior ao processo de parada, muito provavelmente. Ok? E também os biodispersantes quando for o caso. Tá legal? Mas hoje nós estamos indicando os biocidas não oxidantes, até porque a gente não tem perda e também não tem evaporação. E nós estamos recomendando, inclusive, a parada dos equipamentos de dosagem contínua. Se eu não tenho recirculação de água, eu não tenho perda de água na forma líquida. Se eu não tenho perda de água na forma líquida, a minha recomposição do programa de tratamento é mínima. E levando em consideração também que os sistemas estão praticamente sem carga térmica e com muito pouco processo de evaporação. O que é uma... Eu não sei se eu tenho esse slide aqui, depois eu vou ver. Acho que eu tenho. A gente vai ver a definição de água potável, água para consumo humano, de água de refrigeração, de processo, para que a gente possa entender a diferença das duas, pessoal. Aqui, a parte de monitoramento. Pode falar, Ronaldo. Perdão, Charles. O Luiz Ramon, o Maris, ele está fazendo uma boa pergunta também, tá? Se os microglicidas podem atacar o cobre ou outro metal no sistema? Dentro desse assunto que você está falando. Pode falar, Ronaldo. Responde aí. Sim, pode. Pode sim. No caso do tratador de água, ele vai tomar o devido cuidado para fazer a aplicação do produto que mantém o residual de tal monta, de tal forma, que isso não ocorra, tá? O cloro, por si, ele ataca o cobre, tá? E bem outros metais na mesma linha. O Charles sabe muito bem disso. Existe uma fila dessa eletronegatividade aí, que permite que esses produtos químicos ataquem esse metal. mas a aplicação dele é, vamos dizer, é coerente. O tratador tem que saber o quanto aplicar, o que aplicar e controlar isso, tá? Não só pela análise do biocida livre, nem todos dá para verificar a sua concentração livre, tá? Mas também pela análise microbiológica, que o Charles vai falar no próximo slide aí, tá bom? Aproveita e emenda e comenta o slide, Ronaldo. E você quer confiar no time, né? É. O monitoramento microbiológico, ele se dá em função da contagem ou da proliferação microbiológica existente no sistema. Como eu acabei de dizer, você pode ter alguns biocidas que não mantêm residual no meio, como um êxodo de tiazolina, como um peróxido de hidrogênio, enfim. Não mantém residual. Mas você tem que controlar isso, tá? Então, você vê aí nesse slide que existe, tá? Uma unidade formadora de colônia, tem aí nesse gráfico, tá? Em função da aplicação do biocida, ou seja, daquilo que você quer controlar da população microbiológica, tá? Você tem um limite, logicamente, para a água industrial. Existe uma grande diferenciação que é água de consumo do que a água industrial, tá? Dentro da água industrial, você tem limite aceitável para isso, porque é um ciclo virtuoso. Vai e volta, vai e volta, mas tem uma contaminação constante de tudo que é atmosférico, de tudo que contém no sistema, que sempre vai contaminar essa água. Diferencial de temperatura, tudo vai ajudar para que você tenha uma contaminação, tá? Então, você tem que fazer um monitoramento, tá? Manter um controle sobre essa população, sobre esse crescimento microbiológico. No caso, para os sistemas parados, que é o que a gente está falando, a gente sempre fala, e está sendo citado, manter uma aplicação, ou de fazer uma aplicação em 200 ppm de microbicida, tá ok? Para manter uma população microbiológica controlada. Ok? É isso, Charles. Obrigado, Ronaldo. Bom, aqui a gente estava falando anteriormente dos microbicidas, né? Acho que já falamos sobre isso há pouco, mas eu vou repetir. Eu tenho uma pergunta que eu deixei passar aqui, Charles, foi lá em cima, que eu guardei para chegar agora, agora eu perdi o nome da pessoa, peço desculpas, que estava perguntando se pode dosar peróxido de hidrogênio como biocida. E ele entra na categoria aqui dos oxidantes, né? Além de ele ser um oxidante forte, se for utilizar em água gelada, vai oxidar nitrito e tudo. Fala um pouco a respeito do peróxido, Charles. Pode concluir, Sérgio. Pode concluir, Sérgio. Eu peço desculpas que eu anotei a pergunta e não anotei seu nome. Se você pudesse manifestar de novo aqui, eu agradeço. Pode concluir, Sérgio. Pode concluir, Sérgio. Enfim, aquilo que você estava falando do biocida oxidante, o peróxido hidrogênio é um micromicida oxidante. Teve também alguma pergunta perdida aqui a respeito do grau de corrosão dos biocidas em relação a... Essa aqui é do Luiz Romariz. Se os biocidas podem atacar cobre ou outro metal, o que o Ronaldo estava falando, então vai junto. Um micromicida oxidante realmente pode atacar. Sérgio, checa, por favor, se tem o microfone aberto. Oi? Tem ruído. Tem o microfone aberto. Você pode checar aí? Você quer o Ruiz? Dá uma checada já. Sim, sim. Enquanto você checa, eu falo aqui. O peróxido hidrogênio nada mais é do que o H2O2, por isso que o peróxido hidrogênio é a famosa água oxigenada. Ele é utilizado, claro que tem os seus volumes, ou seja, suas concentrações de uso. Ele é muito utilizado para combater qualquer coisa que seja orgânica. Por isso que você observa que ele é utilizado em ferimentos, não é o mesmo. Mas ele é um biocida altamente oxidante. O que é ser oxidante? O nome já está dizendo. O cloro é oxidante? É. Muitas pessoas falam por aí que o cloro ele corrói. Pessoal, a diferença entre o remédio veneno e a dose. Ok? Qualquer coisa pode gerar problemas. Você precisa saber aplicar, saber fazer o uso dele. Também não é diferente do peróxido hidrogênio. Só que tem uma diferença que é o que o Sérgio acabou de falar. Se você coloca um H2O2, que é o peróxido hidrogênio, num sistema de água gelada que usa um nitrito como inibidor de corrosão, como vocês viram anteriormente, o nitrito é um inibidor orgânico. Ele vai ser totalmente oxidado pelo peróxido hidrogênio. Ou seja, você não vai ter um biocida funcionando porque ele vai ser consumido pelo inibidor de corrosão e não vai ter um inibidor funcionando porque ele foi consumido pelo biocida. Ou seja, você não tem tratamento químico. Por isso que cada qual no seu lugar. Não dá para a gente fazer um uso genérico do peróxido hidrogênio e também porque é caro, difícil de controlar. E ele não vai combater toda a população microbiológica que existe no sistema. Já trabalhei com o peróxido hidrogênio. Foram casos que eu precisava utilizar. Mas assim, o mais recomendado hoje no sistema é essa gama, esse naipe de biocidas, que é o paternalisato de gasolina, o lutoalderida, a miguanida, até o próprio organo sulfuroso. Utiliza-se? Sim, cada caso é um caso e precisa ser estudado. Agora, aquilo que o Sérgio falou, a gente tem que tomar cuidado para que o remédio não vire veneno. Não é nem questão de dosagem, é questão de procedimento. Tá legal? A pergunta foi do Palmiro Valdir, tá? Obrigado, Palmiro. Bom, falando em peróxido hidrogênio, pessoal, nós vamos falar agora da tal da bactéria, da tal da contaminação microbiológica. Isso são bacias de torres, isso aí não é, não são caixas de estação de tratamento de fluentes, nada disso. São bacias de torres, onde a gente vê a carga orgânica, principalmente aqui, bastante acentuada. Nós estamos vendo o boi aqui, a água com a coloração marronzada, essa parte de algas aqui. Enfim, foi o que o Sérgio falou, e mais uma vez eu volto a falar, que são cases onde eu busco através das minhas auditorias. foi como o Sérgio falou, de contaminação microbiológica. Se nós nos deparamos com um sistema desse, e a gente volta lá no meu segundo ou terceiro slide, como eu vou acreditar que meu plano de manutenção, operação e controle está ok? Como eu posso crer que se a qualidade do ar estiver ok, e se a troca dos filtros, ou seja, a gente seguir o checklist do PMOC, as coisas vão estar ok, quando o PMOC fala para mim, no artigo 5 ali na G, que as torres têm que ficar limpas, sem corrosão. Aqui eu tenho uma torre perdida no meio de matéria orgânica. E aí a gente vai um pouco mais distante, que eu acho que é a pergunta que o Marcos fez, Sérgio. Gente, isso é bactéria. São bactérias. Quais? Não sei. Desde bactérias que podem gerar problemas no sistema, como formação de isolante térmico, até bactérias que podem ser nocivas à saúde do ser humano. Ora, 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 não foi assim que foi o capítulo que deu a liga séria qualidade do ar no mundo? Então, e no Brasil? Quando chegou-se no Brasil e descobriu que a legionela era uma bactéria de veiculação hídrica. Muitos confundiram achando que era bactéria do ar condicionado. Não tem nada a ver. É uma bactéria de veiculação hídrica. Por sua vez, pode estar na torre, pode estar no chuveiro, pode estar na jacuzzi, pode estar em uma piscina, pode estar em uma torneira. Porém, nós temos um ambiente que, se não fosse propício a desenvolver bactérias, nós não teríamos essas imagens, pessoal. Observando que isso aqui são algas. As algas são filamentos verdes clorofilados que se desenvolvem pela fotossíntese. São plantas, não tem nada a ver com bactéria, mas isso aqui são bactérias. E isso aqui é ação de produtos em cima dessas bactérias e eu garanto aos senhores que o tratador de água perdeu a mão do tratamento aqui, porque fui eu o auditor. Então, onde eu quero chegar? Se nós não tivermos cuidado com o programa de tratamento, nós vamos gerar um problema lá no sistema, como o Sérgio vem falando desde que começou essa apresentação, e também gerar um problema de saúde. A qualidade do ar não visa a qualidade... Hoje eu vi o Leonardo fazendo uma palestra e ele abriu a palestra falando sobre isso. A qualidade do ar antigamente era vista como conforto térmico, ou seja, o ar bom é o ar gelado. Hoje ela é vista como saúde. E como eu posso crer que o ar condicionado é saúde quando eu tenho uma torre nesse estado? Então, analisar... Nós precisamos abrir um pouco mais a nossa mente com relação à avaliação da qualidade do ar realmente no ambiente externo. Porque o ambiente interno depende desse ambiente externo. E pessoas transitam ali. Essa torre não fica aqui sozinha. E olha o nível de contaminação que existe nessa torre. O Sérgio não quis falar, mas existem bactérias que podem causar problemas, como é o caso da própria legionela. que precisa, inclusive, eu recomendo muitas das vezes ao cliente, que ele faça um monitoramento periódico. Até porque a água recircula, existem produtos químicos, mas não necessariamente, nem sempre são específicos. Isso aqui não é normal, pessoal. Isso aqui não é normal. Quando você vai num cliente e ele está nesse estágio aqui, você pode crer que o aprocho subiu, você pode crer que a máquina está em suja, você pode crer que a manutenção está em desespero, você pode crer que o cliente já não sabe mais o que fazer, porque senão não chega nesse estágio. Então, onde a gente tem que chegar? O procedimento é para parada e retomada? É. Mas se encontrou o sistema assim, não vai fazer mágica esse manual. Esse protocolo não vai fazer mágica. Quando você retomar, o sistema vai estar pior do que isso aí. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque o tratamento de águas realmente é imprescindível. Assim como o ar-condicionado, assim como a refrigeração é imprescindível, o ar-condicionado é bom e faz bem, o tratamento de água é necessário. Porque senão, quem tem sistemas à água vai ter problema. Hoje, amanhã, na parada, na retomada e sempre. Tá bom? Quer falar água, Ronaldo? Ou as imagens falam? O microfone do Ronaldo está fechado, Sérgio. As imagens falam por si, né, Sérgio? Você vê que é uma situação muito ruim desses sistemas aí. E como a gente está falando de legionela, isso é um grande propagador também de legionela. não só alguns outros tipos de bactérias, né, mas a legionela pode crer que é um grande participante em meio a tudo isso que você está vendo aí. Para fechar, com chave de ouro, temos essa imagem aí, que aí já é a formação de alga, de limo, de todas as coisas que você possa imaginar numa imagem só. Tá? E a gente, olhando para cá, a gente para, pensa e fala, é uma torrezinha pequenininha? Não, pessoal, são seis torres iguais a essa aí, no mesmo estado de cada um. A gente, claro, tem uma pergunta aqui, bem técnica aqui em relação a projeto. O Juscelino Pires, ele pergunta o seguinte, a adoção de trocador de placas entre torre e um condensador, separando as águas, seria uma boa prática de projeto para isentar ou isolar o condensador dos riscos em relação à ação dos contaminantes? Ele coloca físico, químicos, biológicos, pela água de um sistema aberto ou semiaberto? Olha só que perguntasse aqui, ver se coloca num trocador de placas entre torre e um condensador, eu nunca vi. Sérgio, primeiro que assim, esse é processo. É claro que existem sistemas com placa, com trocadores de placas, que na sua maioria... Como é o nome dele? Juscelino. Juscelino, se for em aço inox, então eu te peço para não usar, a não ser que o seu processo permita. Peça, aliás, e exija de você isso. Primeiro processo. Segundo, quando você fala em sistema semiaberto, eu quero crer que tenha contaminação externa, logo ele está suscetível à formação orgânica. E trocadores de placas suscetíveis à formação orgânica é dor de cabeça. Até porque a limpeza, a recuperação de eficiência desses equipamentos é muito, muito, muito complexa. Outro ponto, se você fala para mim que ele é um sistema semiaberto, eu quero entender que lá atrás dele tem uma torre. E se tem uma torre atrás desse trocador de placa, por mais que ele intermedie um condensador chave em tubo, o que vai acontecer? Todo cálcio, todo magnésio, toda redução de velocidade linear, eles vão direcionar cálcio e magnésio para esse trocador de placa. Então a água tem que ser muito, muito, muito boa. Talvez aquela água que o amigo perguntou sobre o abrandador. Terceiro, aço inox. Terceira metolografia existir no sistema. Então nós temos o aço inox, nós temos o cobre, provavelmente se você tem um shell em tubo à frente, se você tem um reto tubular à frente, você tem uma tubulação de aço carbolicóbico. Por isso que sempre, quando me fazem esse tipo de pergunta com relação a processos, eu sempre pergunto que tipo de processo e qual o projeto. Por quê? Como o Sérgio falou, ele nunca viu, eu já vi. Mas se nós partirmos do princípio que é um sistema semiaberto com modificação da concentração de sais, é problema na certa. Tá bom? Agora, se ele é um circuito fechado, como eu já vi vários também, aí a gente começa a mudar de figura. Por quê? Respondendo a sua pergunta, que você perguntou para mim, como se ele trabalhasse como um anteparo com relação aos processos, relacionando placa com o shell em tubo. Ok? Não. Se ele faz parte do processo com um circuito fechado, há de se pensar, porque não existe concentração. Em um programa bem trabalhado, o trocador pode vir a funcionar em um circuito fechado. Ok? E também analisando como é aço inox. Pode ser outro tipo de material esse trocador. Dependendo da indústria que você trabalha. Porque isso é uma pergunta para quem é de indústria. É como um circuito fechado, eu já vi. Eu não vi como um anteparo em circuito aberto. Já. E é complicado. E fica nesse estado que está aí. Se eu enxergo tudo, essa é a parte microbiológica que nós mostramos da torre, e assim fica o equipamento. Como a gente pode crer que vai ter troca térmica? A torre, o sistema nesse estado. O que tem aqui, pessoal, vai vir para cá. Não tenha dúvida disso. E vai ter que recuperar todo esse sistema. E aquilo que o Sérgio também falou, ou o Ronaldo falou no início, porque isso também vai desencadear, pode vir a desencadear um outro processo, que é a parte de corrosão microbiológica. Então, você pode ter um sistema impregnado por matéria orgânica, que você não sabe qual é. Pode ser desde uma matéria orgânica redutora de sulfato, uma fel redutora, como uma bactéria do tipo legionela, além de se causar isolante térmico, tua máquina entra em surge toda hora, o teu rendimento caiu, o teu aprocho subir, você tem que fazer a recuperação, não desse condensador. Nesse caso, todo o sistema está comprometido. Torre, enchimento, ou coméia, como vocês queiram chamar, bacia, tubulação, bomba, espelho de condensador, feixe tubular, tampas, todos eles com um estado de desenvolvimento microbiológico avançadíssimo. Só tem uma saída para isso. limpeza química e limpeza química é algo complexo. Precisa saber fazer para que, mais uma vez, eu digo para vocês, se não souber fazer, pode dar o famoso tiro no pé. Limpeza química, nesse caso, a gente só recomenda porque o sistema não tem mais condições de uso. foi esse caso, esse foi um cliente que eu auditei e a gente recuperou a eficiência energética nesse equipamento, a eficiência, perdão, a performance desse equipamento, mas é complexa porque separa o equipamento. Se você separa o equipamento de ar condicionado, não é todo mundo que tem dois, três chillers com um stand-by. Ok? Geralmente estão em operação. Isso é um retrato do que tinha dentro do tubo. Na verdade, nós tínhamos limo encapsulando cobre. Não tem troca. Fora, tubos entupidos, com material orgânico. Chegou o ponto de entupir de matéria orgânica. Ok? Quanto tempo eu tenho ainda, Sérgio? Você sabe? 10 minutos. Não, tem não. Você está errado. Aí tem mais do que isso. O relógio está errado. O relógio está errado. Agora são 19h. Agora são 7h20. Começou às 18h07. É comum, pessoal, eu chegar em clientes, né? Nós vamos terminar na hora certinha. É comum a gente chegar em cliente, eu chegar em cliente, e o cliente falar para mim, Charles, a minha água é muito... Não importa o local do Brasil. Não importa se eu esteja falando da Cajesse, não importa se eu esteja falando da Água do Amazonas, da Sabesp em São Paulo, da Copaz em Minas, da CEDAI no Rio de Janeiro, enfim, da Pro Lagos na região dos Lagos no Rio, da Águas de Niterói em Niterói. Fizemos um passeio pelas concessionárias do Brasil, né? Não importa. O que importa é o seguinte, que qualidade de água você tem. Se a gente pegar a portaria de água potável, não é o foco falar sobre água potável, mas eu tenho que falar de água para vocês. quando a gente pega a portaria de água potável e analisa, ela tem um range desse tamanho enorme. Por quê? Porque a água foi feita para atender parâmetros físicos, químicos, radioativos, microbiológicos, que não atendam, perdão, não ofereçam risco à saúde. Ou seja, fazer o que o cidadão está fazendo aqui, o cidadão feio fazendo aqui, bebendo água, só isso. Aí você vai cozinhar, vai lavar, fazer a sua higiene, é para isso que serve a água potável. Tá legal? Não vou entrar em mérito se a água potável tem legionela, não vou. Água potável é para isso, o que nós chamamos de água para consumo humano. Então, cai por terra nesse exato momento, a ideia do cliente, eu digo porque eu tenho cliente, graças a Deus eu tenho. E eles me dizem, a maioria falava para mim, não preciso de tratamento, não preciso me preocupar, porque a minha água é concessão. Só que a concessão se preocupou com isso aqui, que você venha beber e tenha saúde. Mas o que se preocupa um homem de processo, um homem de água de refrigeração, como nós vimos várias pessoas, Sérgio, Ronaldo, falar sobre, as perguntas são de pessoas que realmente lidam com o tratamento de água, eu te falei que tinha vários tratadores aqui. É uma água destinada a absorver calor de processo, de equipamento, com mudança de estado. Pessoal, completamente diferente de uma água que visa saúde. não tem riscos à saúde. Essa água aqui, visa mudança de estado. O que significa isso? Partindo do pressuposto de que uma água visa mudança de estado, gente, quando muda o estado de uma água, não necessariamente ela continua sendo líquida. Parece uma loucura, paradoxo, mas ela não é líquida. Ela não necessariamente é líquida. Então, se você muda o estado da água, você muda a condição dessa água. E quando você muda a condição dessa água, cai por terra a ideia de que a água potável é boa e não precisa de tratamento, ou qualquer tratamento resolve. Porque ela não foi feita para isso. Pessoal, eu tinha no passado, eu trabalhei no estado do Brasil, o pessoal da mais antiga sabe que estado é esse, há 20 anos atrás, e eu tinha um PH dessa concessionária, que nem existe mais, três na entrada. Significa ácido. Todas as tubulações furavam. Todos os condensadores, era comum eu chegar ali, na região norte do país, terra do Boi Bumbá, e furar a tubulação, porque a água tinha PH3. Hoje não, hoje mudou um pouco. Eu estou falando da antiga concessionária que tinha no Amazonas, hoje a água do Amazonas mudou esse tratamento em função das novas tecnologias. A gente tem um PH um pouquinho melhor. Então, pessoal, mas era água para consumo humano. Isso não quer dizer que ela possa ser aplicada num sistema que tem uma metalografia dissimilar. Ou seja, que eu tenho água, eu tenho aço carbono, eu tenho cobre, às vezes o trocador de placa, Sérgio, do nosso amigo, como talvez alumínio, talvez seja lá o que for, ou aço inóxido, com o veículo água recirculando por entre o sistema, e detalhe, esse veículo água com sais sendo modificados em função da dinâmica do sistema, com o que nós chamamos de processo. Por que isso acontece? Por causa da mudança de estado. O que é mudança de estado? Fala, Sérgio. Desculpa aqui só que o chat está bombando. Então, tem bastante coisa aqui. Acho que nós vamos ter que fazer um evento focado no tratamento de água em si. Porque o fórum hoje, pessoal, é mais para o Renabrava 10, que é como nós vamos trabalhar, retomar sistemas e como nós vamos tratar sistemas parados. Então, a gente tem pergunta aqui, por exemplo, do Caio, que pergunta o raio de contaminação de uma torre de resfriamento e funcionamento. Qual o raio? Caio, varia bastante da localização dessa torre. Se ela está no alto de um prédio, pode chegar a mais de um quilômetro. Tá, Caio? Dependendo de onde está a torre. Sérgio, só um break. Sérgio, um break, por favor. Essa pergunta do Caio, se a gente analisar a parte de contaminação microbiológica, existe um estudo, eu não quero entrar no mérito aqui, senão a gente vai sair do foco realmente. Exato, é. Deixa eu só completar. Existe um estudo com relação à parte de legionela, que é exatamente o que você falou aí agora. Existiu uma contaminação em determinado local, não vou dizer qual país, que não se aplica aqui agora, e que foram descobrir que a torre estava a mais de um quilômetro do local. então assim, Caio. Caio, né? Caio, é. Caio, é. Isso depende muito de alguns fatores, como o Sérgio falou. E o primeiro, se está em cima de um prédio, ok, venta. Está ventando? Tem locais que você venta tanto, que você tem que mudar a constituição da torre, inclusive. Então, são perguntas que a gente só consegue... Quando eu era inspetor de risco de legionelose, eu tinha um slide que representava exatamente isso, tá? Enfim, gente, tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente vai ter que fazer um outro evento, viu, Helder? Seria excelente mesmo a gente fazer um evento com foco no tratamento, tá? Porque o nosso tempo aqui está curto, o pessoal falando de troca de calor, recuperando o calor de um chiller para usar em piscina, em aquecimento, enfim. Nós vamos direcionar aqui, pessoal, no Renabrava 10, que é o dia de hoje, mas amanhã a gente já tem uma reunião no DM e vamos tentar já programar algumas outras lives dessa que está muito legal aqui, ó, o debate. Sérgio, deixa eu voltar aqui para o foco por causa do tempo, pode ser? Aí a gente volta, porque aí, né, a gente... É, não perde, por isso que eu estou comentando isso. Não, não deixa eu perder. Nós temos que ser bem técnicos aqui, porque a ideia é esclarecer a população com relação a questões técnicas. Ah, lógico, a gente esclareceu muita coisa aqui, mas assim, se a gente entrar no mérito da piscina, etc., a gente foge um pouco o foco, né? Exatamente. De produtos e serviços, a gente tem que entrar no foco aqui do tratamento de água. É muito oportuno a colocação, leva para o departamento amanhã para a gente poder avaliar a formatação de um outro evento desse. Tá bom? Só para fechar, pessoal, quando a gente fala de água, isso aqui é importante para todos, voltando aqui da água de processo do estresse ou mudança de estado, o que acontece? Aqui a gente tem o processo da evaporação. E eu vou passar rapidamente esse slide aqui. primeiro, nós temos água em que forma? Na torre? Líquida. Todos concordam comigo que a água está na forma líquida, H2O na forma líquida. Mas o processo, o que é água com mudança de estado? O processo da torre faz com que essa água vá para a forma vapor. Todos concordam comigo. Por quê? Eu tenho água fria passando por máquina, sendo aquecida, devolvida na torre, e a torre, seja de tiragem forçada ou tiragem induzida, ela vai em contra-fluxo, empurrar esse ar, obviamente, já que está em contra-fluxo, em direção à água. As gotículas de água que caem através da colmeia ou do enchimento, elas são resfriadas, vão para a bacia e fazem um ciclo. Só que o que acontece com isso? Quando eu tenho a massa fria de ar e a massa quente de água, eu tenho um choque de energia. Quando eu tenho um choque de energia, eu tenho liberação de massa, liberação de vapor. Quando existe essa liberação de vapor, pessoal, que é muito, muito maior do que a perda de água líquida, calculada em projeto, que é o que nós chamamos de arraste sobre evasão, aqueles que estão aí no chat que conhecem também, o que vai acontecer? Eu preciso de reposição. E quando eu reponho, eu reponho mais água com mais sólidos. Quando eu reponho mais água com mais sólidos, o que acontece? Eu aumento uma coisa chamada ciclo de concentração. Por isso que uma água copasa, sabesp, seja lá qual for, ela tem lá cloreto 12, vai variar muito pouco, 15 hipoteticamente falando, pessoal. Não estou aqui falando da qualidade da água realmente, é por hipótese. Então, eu tenho uma água com 14 ppm de cloreto. Como é a coisa da CEDAI no Rio de Janeiro? Na torre, ela pode virar 300, 400. Por quê? Depende do processo. Então, esse processo que faz com que o sistema saia do estado líquido para o gasoso é a evaporação. Para cada um grau de abaixamento de temperatura da água, em teoria, eu evaporo 0,18% da vazão do sistema. Eu estou fazendo um resumo da fórmula. Se vocês pegarem o tempo de funcionamento do regime de trabalho, vocês vão ver quanto de água se pede por evaporação. Só que eu preciso compensar. Quando eu compenso, o que acontece? Eu aumento o ciclo de concentração. Cloreto sobe, a dureza sobe. Por isso que o amigo perguntou se cálcio e magnético, perdão, se os abrandadores resolveriam o problema. Até um certo ponto. A gente está até saindo um pouco da linha da hibernação, da parada e retomada. Mas isso aqui é retomada. Então, o que acontece? Quando aumenta o ciclo de concentração, aparecem os problemas. Então, aparece o problema na corrosão, o problema de frustração, o problema de deposição. Por quê? Nada mais é do que esse ciclo aumentou. Aumentou porque eu perdi por evaporação e entrei por respingo. E entrei por make-up, por alimentação. E o que está acontecendo com isso? Reposição, perdão. O que está acontecendo com isso? Mais sais estão entrando. Esses sais saem aqui? Não. Eles não evaporam. E o que vai acontecer com esses sais? Vai parar no condensador. Vai oxidar. Vão depositar. Não é isso que está aqui? Então, assim, a gente precisa entender que... Eu acabei de receber essa pergunta agora do Rio Grande do Sul. O que eu tenho que empurrar? Exatamente por isso. A única forma que você tem de equalizar o ciclo, ou você coloca lá um equipamento para tirar os sais do início, que nós não vamos entrar no médico se é uma osmose, se é um abrandador, se é uma troquiônica qualquer. Vamos entender que temos essa água e precisamos trabalhar com ela, mas o controle dessa água através de quê? Fuga. Eu tenho que tirar uma quantidade de água calculada, de uma forma ou de outra do sistema, para equalizar essa quantidade de sais que são aumentadas em função da perda por evaporação. Ok? E isso gera vários problemas para a gente. Observe esse cliente aqui que o Sérgio me indicou uma vez, eu fui lá. Observe o tamanho desse caminhão que está ali, a quantidade de evaporação que tem na torre. Essa é a quantidade de água que se perde minuto, segundo, hora, dia, unidade de tempo, e que faz com que os ciclos aumentem. São esses caras que fazem a avaliação de água. Então, por favor, senhores, não confundam água de concessão com água de processo. São coisas completamente diferentes. Esse processo aqui, ele permite uma água com 200 ppm de dureza, quero crer. Mas existem processos que não permitem. Permitem 2, 5, 10, depende do processo. Mas um processo de um sistema de condensação convencional, dependendo do programa de tratamento, permite 200, permite 300 e até mais de dureza, de cloretos. Ok? Então, o que acontece hoje com os programas de tratamento é que nós precisamos, vamos fechar agora no próximo slide, que nós precisamos entender que águas mudam, sistemas são muito parecidos, mas aonde eles estão instalados? O processo é função da água que eu tenho, processo de tratamento, e em função de onde essas torres foram instaladas. Ok? Vou falar um pouquinho para a gente, Ronaldo, para a gente fechar, vou dar dois slides, por favor. Estamos dentro do tempo aqui. Ô Charles, ok, vamos lá. Bom, como o próprio tema está dizendo, sobre os procedimentos, o sistema de condensação fechado em tanques de água gelada, devem ficar inundados, visando evitar a entrada de oxigênio em áreas não alcançadas pelo tratamento específico. Ou seja, o condicionamento químico desses sistemas, que vão ficar por um período parado, com circulação necessária, vez ou outra, uma vez por semana, por um período de uma hora, duas horas, enfim. Muitos tratadores e muitos outros consultores, vamos dizer assim, mas no nosso caso é o que a gente está pregoando aí, que é uma reciclação por 60 minutos a cada semana. Mas esses sistemas, eles têm que ficar completamente inundados para que você não tenha a interferência do oxigênio ali, tá? Corroendo aquilo onde você não tem o contato com a água tratada. Ok? Tá bem? E após a dosagem dos produtos químicos, o tratador da água deve fazer essa circulação. Eu estou falando dos dois primeiros, Charles. A gente combinou de cada um falar de um tópicozinho, não sei se eu estou me adiantando muito. Tá? Mas essa reciclação tem... Pode conduzir, mano. Pode fechar o slide. Essa reciclação tem que acontecer. Independente de estar com carga térmica, ok? O sistema não tem que estar com carga térmica. Só tem que ter o contato da água, com o seu devido condicionamento químico, com o seu sistema. Seja ele tanque de termoacúmulo, seja as torres, as linhas, enfim. Todo o circuito. Tá? Manter o sistema operando uma vez por semana, pelo menos por 6 minutos, é 60 minutos. Desculpa, acho que teve um pequeno equívoco aí. Tem um errado ali, Sérgio. São 60 minutos. Pessoal, deixa eu só fazer uma pincelada, Ronaldo, por favor? É bem rápido, pessoal. Por que 60 minutos? Lembra do gap que eu falei? Esse é exatamente o gap que nós tratadores de água temos. É a única janela que existe, é o único caminho que existe para um sistema hibernado que o tratador possa utilizar para fazer o seu programa de tratamento. Por isso que toda a compatibilização do programa de tratamento é baseada nos 60 minutos semana. De onde tiramos isso? Da minha cabeça, da do Sérgio, do do Ronaldo? Não. Eu disse, não. Nós nos reunimos, eu me reuni online com fabricantes e chegamos a um consenso, eu tenho esse documento, eu tenho um artigo, inclusive, sobre isso, que os fabricantes recomendaram que fossem 60 minutos semana. Inclusive, eu não quero aqui mencionar, mas eles falaram, inclusive, que os sistemas são energizados. Eu até falei em uma outra palestra agora, o Felamigo, que é um especialista que tem sistemas com brometo de lítio. Ainda mencionou que, se não, o brometo de lítio iria cristalizar. Por isso, saíram esses 60 minutos. Aqui não são 6 minutos, não, tá? Eu já tinha visto na outra apresentação. Tem que fazer uma correção aqui nesses 6 para 60 minutos. Esse é o momento que o tratador de água tem para fazer o programa de tratamento. Detalhe, claro. Ah, o meu processo requer três vezes por semana. Ok. Ah, o pessoal da empresa tal falou para mim que são duas vezes... Depende do seu processo. Mas, genericamente falando, 60 minutos, ok? E tem lá, tem um procedimento, tem um link para isso energizado e ali tem toda a parte operacional com o que vai ser feito durante esses 60 minutos. Até porque, volto a falar, não se tem dinheiro, não se pode ficar a partir de um sistema de ar-condicionado. Várias vezes eu vi tratador de água... Desculpa, tratador de água. Falo na condição de consultor especialista também. Eu vi tratador de água determinando concentração em segunda, quarta e sexta. Isso não existe. O sistema está quase que funcionando normalmente. Para um cliente que não tem dinheiro, que não tem operação, que não tem de onde retirar, isso não é hibernação. E isso é o sistema que está funcionando de maneira parcial. E não é isso. Isso é a segunda etapa. Porque tem... Pode vir acontecer uma retomada parcial de determinados segmentos. Aí sim, talvez entraria esse. Mas não agora. Agora é reparada total. E retomada que pode ser parcial, que pode ser total, é uma questão de segmento de mercado. Tá bom? Ronaldo, vou fechar aqui. 1,4 vezes 10 a 4 que estava escrito lá atrás. Visitas periódicas. Claro, é aquela parte da responsabilidade técnica. Não tem como fazer isso o cliente. Tem que ser uma empresa tratadora de água, assim como o ar condicionado precisa de uma manutenção, precisa de um homem para fazer PEMOC, uma empresa para análise de quadrado do ar, uma empresa para analisar se tem a parte microbiológica, se tem nas janelas, se não tem tratamento de água, também precisa de uma empresa. Então, o manual foi criado, o protocolo foi criado para ambos, para a empresa e também para o usuário. Final. E para a gente fechar aqui, essa parte aqui, tá? Vejam bem, levando em consideração quando em funcionamento em sistema de condensação ocorre transformação de água. As pessoas não perguntaram ainda, mas eu estou antecipando. Haja vista por uma definição que a água de condensação destinada é a água de processos técnicos, ela troca de calor, libera vapor, que foi o que eu expliquei lá atrás, e não existe o fenômeno da evaporação. Senhores tratadores de água, não sei se os senhores perceberam, nós não levamos em consideração a dureza total. Nós não levamos em consideração a incrustação. Por quê? Subentende-se que o sistema, quando parou, ele tinha controle do programa, o tratador tinha controle do programa de tratamento. Então, não vai haver formação de dureza com o funcionamento do sistema uma vez por semana a cada 60 minutos. Até porque, muitas das vezes, não vai haver carga térmica. Se não tem carga térmica, a evaporação é mínima. Se a evaporação é mínima, nós temos poucos sais concentrando. Poucos sais concentrando, poucos sais sedimentando. Logo, o fenômeno da incrustação fica quase que impossível. Eu digo quase que, porque a química não é exata. Tá bom? Sérgio, quer finalizar de alguma forma? Bom, eu acho que exatamente isso que você está colocando aqui, ressaltar a necessidade do monitoramento. É preciso que as empresas especializadas, os tratadores de água, estejam junto com os clientes para verificar qual que é o programa de tratamento, como é que está esse sistema enquanto ele está hibernado, para não ter surpresas na hora da retomada. Eu sou muito preocupado, você brincou durante a apresentação, com a parte microbiológica, porque eu vejo ela, tanta corrosão também, mas a parte microbiológica a mais preocupante, a mais sensível nesses sistemas parados, devido a exatamente falta de tratamento. O pessoal realmente aqui, Charles, está pedindo bastante a gente programar, fazer um evento de tratamento de água, sobre tecnologias, estava explicando a purga, teve uma pergunta, acho que foi você que comentou até de alguém que falou por que tem que purgar, a gente tem uma palestra específica sobre isso, que é Entendendo a Purga, que eu faço essa palestra. Então acho que a gente tem vários temas aí, para bater papo gente, mas hoje o foco foi realmente no Renabrava 10, e na retomada dos equipamentos, e como ficar, como trabalhar com o equipamento hibernado. Então vamos agradecer realmente, a gente bateu aí mais de 60 pessoas, Charles. Estou vendo, estou acompanhando aqui. A apresentação, agora estamos aí com 43 pessoas resistindo, com bastante participação aqui, de papo entre a turma. Enfim, realmente agradecer aí a Abrava, ao pessoal que participou, vamos ver se a gente marca outras. Tá, Charles? Você quer fazer um encerramento? Tem alguma coisa aqui no slide da equipe que participou? Sérgio, existe mais, eu tenho dois minutos aqui, existe alguma pergunta relevante que você queira colocar? Que atenda todos ao mesmo tempo? Tá fechado o seu som, Sérgio? Sérgio, abre o som. Tá fechado o seu som, Sérgio. Bom, vou ter que fechar aqui, o Sérgio tirou o fone do ouvido, né? Você tá sem som. Ô, gente, desculpa. Obrigado, Sérgio. E tirou o fone, vamos lá. É, fiquei falando, falando. A gente respeita a sua idade, vamos lá. Eu tava com o microfone fechado, né? Bom, Charles, o pessoal aqui, você fez a pergunta, o pessoal tá se despedindo, dando os parabéns à maioria. Eu perdi aqui, alguém perguntou, Roberto, se esse material tá disponível pra acesso, tá disponível sim, Roberto, lá no site da Abrava, você pode baixar o Renabrava10, tá? A gente vai marcar outras apresentações, o pessoal tá pedindo isso aqui, eu acho que vale a pena a gente falar sobre purga, sobre programa de tratamento, enfim, foi um novo modo de fazer um seminário, de fazer um bate-papo, foi bem bacana. Bom, Sérgio, obrigado. Eu queria deixar, assim, em primeiro lugar, agradecer a Abrava, a oportunidade, né, de onde os profissionais, eles se encontram pra poder debater esse tipo de coisa, esse tipo de evento. É um evento inédito e a gente fez o que pesquisou, ficamos noites sem dormir, não só o nosso departamento, como vários departamentos. Eu recomendo aos senhores que entrem no link que foi disponibilizado, que busquem as Renabravas, que conheçam melhor a Abrava, entrem no site, vejam quem lida com ar-condicionado, quem lida com refrigeração, com manutenção, com tratamento de águas. Entre, busque, vejam os departamentos que existem, se filiem a Abrava, pra que a gente possa ter novos, mais profissionais, pra que possam ajudar a gente nesse momento, daqui pra frente, disponibilizando matérias, cases, pra que a gente possa estudar, participando de eventos, participando de palestras. Então, a Abrava é uma associação dinâmica, né, e a ideia sempre é passar pro mercado aquilo que realmente o mercado necessita, de uma forma ímpar, de uma forma bem técnica, vocês observaram que a palestra, ou a apresentação, não foi uma palestra, foi um bate-papo, foi bastante técnico, e nada disso teria acontecido, em primeiro lugar, se não fosse a Abrava, né, gostaria de agradecer ao Basílio, a Arnaldo Basílio, que é o nosso presidente executivo, que está presente ainda no evento, agradecer aos amigos, né, ao Sérgio, que fez parte desse documento, que é o nosso vice-presidente, agradecer ao Ronaldo, que está aí, que colaborou bastante com a gente, e a ligação, e a internet não caiu, o Leonardo Kozak, que não está aqui mais, mas estava presente no evento também, o Alex, que também faz parte, o Edgar, também faz parte do Departamento Nacional de Tratamento de Águas, e eu, que Deus deu esse privilégio de poder ser o presidente, estar presidente, e estar junto com esses parceiros. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês pela apresenta, pelas perguntas, pelas contribuições, e o Sérgio, que é o que cuida mais do setor de eventos, dentro do DNTA, ele vai pensar na solicitação de vocês, ele vai fazer a coletânea disso, e a gente vai promover novos eventos, de maneira online, lives, ou até mesmo presenciais, quero crer, que Deus nos ajude a passar por cima dessa pandemia, e voltar e retomar, já que falamos tanto de retomada, retomar nosso trabalho, da maneira com que sempre gostamos e amamos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Ronaldo, se você quiser fechar, eu te dou a honra de fechar esse evento. Obrigado a todos aí pela participação, você vê que, depois de um período desse, agora são 19h43, ainda temos aí 38 pessoas participando com a gente, mas o intuito desse trabalho foi ajudar, na verdade, que muita gente poderia estar, se não acompanhar ou não, prosseguir com o que foi dito, não é uma verdade absoluta, mas em maus lençóis, quando voltasse ao seu trabalho normal, após esse período de pandemia, que logo, logo, se Deus quiser, vai terminar. É tudo muito abrangente, se a gente for falar de Legionella, eu disse que, na própria internet, existe um livro falando sobre Legionella na visão de especialistas, é gratuito, vocês podem baixar e ler esse livro, tá? E aqui não há participação da empresa XYZ, sim, de pessoas que querem contribuir. A gente já teve até uma crítica para o Charles, muito construtiva, porque ele é um cara valente, publicou trabalhos de peito aberto aí, cabendo a ele sofrer todo tipo de entendimento, vamos dizer assim, e foi um trabalho muito valente. Esse é um trabalho valente, com a participação muito forte aí do Sérgio Beleza, tá? Que também modificou o trabalho, ele era um outro trabalho, modificou para essa forma que está agora. Enfim, e a participação dos outros que não estão aqui, infelizmente, mas por que não precisa de todo mundo estar participando aqui para fazer a palestra, né? O Charles, com a gama de capacidade, a capacidade técnica que ele tem, o Sérgio Beleza nem se fala. E eu estou aqui sempre aprendendo com esse povo aí, e eu não tenho tantos anos que nem o Charles não, mas aprendo muito com eles, tá? É um grandissíssimo professor, o Sérgio e o Charles. E vocês podem sugar dessa fonte e se impedir o que for necessário, porque daí sai muito coelho desse mato, entendeu? Tem muita coisa para você aprender com esses caras, ok? Eu desejo a todos uma boa noite e muito obrigado aí. Obrigado, Ronaldo. Sérgio, vamos fechar, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Pode desligar aí, obrigado, pessoal. Boa noite, eu vou ficar aqui com a Alessandra para fechar a parte do grava, como que grava aqui, como que arquiva o vídeo. Obrigado, pessoal, boa noite, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Alessandra, socorro. Sérgio, você precisa que eu fique aí com você ou não? Não, a Alessandra pediu para eu ficar aqui no zap. Deixa eu ver, ela está como uma brava, liberar o microfone dela aqui. Não sei como é que ela fala. Alessandra. Chamar ela no zap. Ela está me ligando. Oi, Alessandra. Oi. Oi. Ronaldo, você já viu quem é o último da lista do chat? Espera aí, como é que eu libero aqui? Como é que eu libero? Estou clicando na brava. Estou tentando liberar. Oi, Charles. Oi, Charles. Você viu quem é o último na lista do chat? É o Geraldo. Cadê? Eu não estou vendo ele aqui, não, cara. Geraldo Costa, lá embaixo. Espera aí. É, ele falou para mim que ia participar. Vou transcrever para ele aqui, grande Geraldo. Eu falei com ele hoje. Ele disse que ia participar aí com a gente. Legal, legal. Pô, ainda tem 13 participantes. Olha que coisa boa. É, está no centro, uns poucos. Mas legal, foi muito bom. Muito bom mesmo. É, está no centro, uns poucos. 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 É, está no centro, uns poucos.